Chega a bater a ansiedade para voltar a vestir a camisa do Santa Cruz, sábado você está relacionado? É, bate essa saudade, né, que eu fiz na barriga, mas a gente já tem um pouco mais de experiência, aí nesse campeonato não pode pensar muito não, porque é um campeonato bem disputadíssimo, então entrar aceso aí ajuda aí para o Santa Cruz manter essa realidade. O que o técnico Zé Teodoro conversou com você, se já conversou, e os jogadores que foram recém-contratados, ele tem colocado no banco para não queimar nenhuma etapa, ele já conversou alguma coisa, tem problema o banco? Não, até agora ele não falou nada não, a gente teve uma conversa ali agora, após o treino, ele perguntou qual foi a minha última partida, e disse que eu estava relacionado só. Olha lá, finalização, pensando em um problema no ataque do Santa, e o Zé já disse que vai ter uma terceira especial para isso, você sempre foi muito bom nesse quesito, isso é um ponto a teu favor? Olha, eu acho que o mais importante ali é o treino de dar, né, ali é a hora mais importante da partida, às vezes você passa até 45 minutos, 90, sem pegar na bola, e na hora da oportunidade sugere, você tem que matar, então o atacante tem que estar sempre preparado, eu acho que todos nós aqui, que está com muito cuidado, está com muito capacidade, né, eu garanto que os meninos estão fazendo de tudo para acertar, né, não está acertando, mas tem uma hora que a gente chuta aí no meio de pé, porque a bola vai entrar. Se for para entrar em frente, dá para entrar? Ah, isso aí fica aqui até o professor, né, a gente trabalha, a gente trabalha bastante, eu acho que a condição física ainda está nos 70%, e eu acho que o resto vai decorrer na competição. Já fizemos um treino bom aí, soltando mais a semana de trabalho, tivemos praticamente duas semanas de físico, e sabe, aí a gente possa ficar nesse jogo aí. Olha lá, Diogo se apresentou hoje como jogador do clube, e aí não há como pensar, com você, Luciano Henrique, Dutra aqui, além dele, dá para prometer, para assim dizer, o sucesso de 2008 que vocês tiveram no rival? Eu acho que cada coisa é diferente, né, o professor ali falou na minha apresentação, o segredo de sucesso é trabalhar em sinésimo, porque não é prometer nada, é trabalhar cada partida entre a campo para fazer um bom jogo, sempre respeitando a equipe adversária. E uma coisa que a gente viu no início da semana, no treino que teve, você e Denis Marques, o entrosamento dessa dupla, essa dupla promédica, e você pode falar de você e Denis Marques? Não, Denis, é um excelente jogador, né, primeira vez que eu treinei com ele, mas cada jogador tem que se habituar, né, já trabalhei também com o branquinho, só não com o caça-rabo, né, mas no decorrer ainda, não tenho oportunidade de treinar todo mundo junto ainda, mas no decorrer ainda do ano, a gente vai se adaptando ao outro, para que todos possam estar preparados para quando o Zé precisar entrar em discussão. Vamos lá, essa primeira partida que você está relacionada, você vê como um primeiro passo para tentar reconquistar, passa boa parte da torcida Santa Cruz que ainda vi, ainda vi tua contratação com ressalva, assim, como é que você está vendo essa partida? Primeira oportunidade para você conquistar os insatisfeitos ainda? A gente tem que trabalhar, a gente só pode conquistar trabalhando, né, e aí tu vai entrar em campo para poder ajudar a equipe de Santa Cruz, e assim, ganhar parte da torcida, né, eu acho que o mais importante é você estar de cabeça tranquila, saber do seu potencial, o que pode dar dentro do campo, e ajudar os companheiros a manter essa regularidade, estar sendo bem feita. Então, você está encarando essa possível estreia fora de casa, longe da torcida, é até melhor, de repente, ou não? Não, depende de qual seja a estreia, em casa ou fora, eu acho que o pensamento é ajudar, claro, se você estrear em casa, com a torcida, é importante, né, estrear fora também, mas eu acho que isso aí, a gente está ciente disso, vai ser, não é a primeira vez que a gente jogar lá, é um jogo dificílimo, e é bom entrar no jogo assim, jogo dificílimo, para que a gente possa se adaptar mais rápido da competição, né, e tenho certeza que a gente vai lá para fazer um bom jogo, e o grupo está ciente, e como é difícil jogar no sertão, já vinha a gente já de duas partidas, então vamos lá, né, se Deus quiser sair lá com um bom resultado. Você falou que a da um cruzinho na barriga, dá até em você, e há um motivativo especial, por isso, no Santa Cruz, se retornar ao Santa Cruz, está indo nervosinho para jogar toda a experiência com você? Não nervosinho ainda não, mas é um frisinho dado, para voltar a vestir a camisa do Santa Cruz, um clube que praticamente, metade da minha vida tenho aqui, foram 10 anos, depois eu passei seis fora, e agora voltou novamente, passou a vestir a camisa do Santa Cruz novamente, e ajudar a equipe do Santa Cruz a fazer um belo campeonato. Baula, você falou que está mais ou menos 70%, o próximo final de semana, depois desse, é de clássico, o Ponte Real D'Aus, tanto que você conhece do seu corpo, do seu funcionamento, nesse dia você acredita que vai estar 100% perto disso? Mas a gente está muito longe do clássico, ainda tem o central no meio de semana, mais uma semana para a gente poder ganhar bem, tanto o condicionamento físico, como a parte tática, isso tudo vai nos ajudando bastante, vamos uma coisa para a etapa, pensar primeiro no horário de pina, depois o central, e pensar no clássico, eu acho que até lá ainda falta mais uma semana para a gente ganhar bem, e aí chegar a 80%, 85% na forma ideal, para que a gente possa, quem sabe, disputar esse clássico. Bala, o gol mais bonito, você acha que foi do Renatinho ou do Léo? Foi do Reco bonito, acho que o gol do Léo foi bonito, por ele ter acabado de entrar no jogo, de frio, e acertar um chute daquele ali, apesar do gol estar fazendo milagre, mas naquela bola do Léo foi indefensável. Bala, o Zé Teodoro ontem falou que você veio puxando fila nos treinamentos, você agora falou em trabalho, você sente que é necessário apresentar cada vez mais trabalho, até por uma certa reticência que se criou, uma certa rejeição na tua contratação, isso já está sendo percebido até pelo treinador? Eu sempre fui de trabalhar, o jogador de Amigueno trabalha, como se fala, na direita do futebol, eu acho que é importante, se for o dom que Deus deu, a gente tem que pegar e chegar aqui, chegar com vontade de trabalhar, se for isso que ele deu, se a gente não chegar aqui com motivação para trabalhar, é melhor trabalhar outra coisa, então é bom você estar sempre disposto a puxar fila, isso é importante para que os mais novos possam tirar exemplo da gente que vem para trabalhar. Bom, essa é a questão do Zé.